Bom pessoal, vamos para o método. Vou fazer aqui com a conta do Assassin's Creed, tá? Não tenho. Vamos lá. A gente vai deixar o console offline. A gente vai entrar na conta do jogo. Assim que a mensagem de hoje sair, a gente conta 3 segundos e sai da nossa conta pessoal. Vamos lá. Entramos na conta do jogo. Assim que saiu hoje, a gente sai da nossa conta. 1, 2, 3. Pronto. Vou fazer duas vezes, que é pra garantir o método. Fico online de novo. E entro na minha conta pessoal. Perfeito. Entrou na conta. Vou ficar offline. E a gente vai fazer o método novamente. A gente entra na conta do jogo. Espera 3 segundos e sai da nossa conta pessoal. Vamos lá. Estamos na conta do jogo mais uma vez. 1, 2, 3. Saímos da nossa conta. Ficamos online. Entrando na conta do jogo. Próximo. Entrando na nossa conta pessoal. Vamos lá. Espera carregar as informações ali. E é isso. Sempre tenta fazer duas vezes. Um método. Que é pra não ter erro. Um abraço. Vamos lá. Obrigado.